O que quer mais? Pra onde você vai? Não te interessa. A você, eu não tenho que dar nenhuma explicação. Por sua culpa, foi por sua culpa que perdi meu trabalho. Não pode ir embora. Você vai me deixar assim? E o que quer que eu faça? Como posso cuidar de você estando longe? Não dá. Você que diz as coisas assim. Agora aguenta. Deus vai castigar você, César. Isso é uma canalice que está fazendo comigo e com seu filho. Mais um dia, César. Algum dia você ainda vai precisar de mim. E eu não vou estar aqui pra te ajudar. Nuri. Não fale assim, por favor. Você não entende? Estou muito mal e nem se preocupa. Pensa somente em você. De nada serve o amor que tenho por você. De verdade, César. É, só me dá alguns dias. E quando a minha mãe voltar do sítio... Nós nos casaremos. Você é a única coisa boa que deixo aqui. E cuida do meu bebêzinho, por favor. Quase desmaiei quando te vi. E você ainda me disse que vai ao casamento. Tenho que fazer isso, Rebeca. Eu não sei qual vai ser a reação do Gonçalo quando vê você. Mas eu sei. E estou preparada pra enfrentá-lo. Fernanda. O que aconteceu com o homem que fugiu com você? Onde ele está? Acha mesmo que eu fugi com aquele homem, Rebeca? Bom, se quer mesmo saber... Esse homem está morto. E sabe por quê? Não. Porque Gonçalo matou. O meu padrinho não retornou à liberação. O que será que está acontecendo na empresa? Pelo que eu tenho escutado, muitas companhias têm quebrado. E há grandes perdas econômicas. É uma situação muito difícil. Eu conto pra Florencia e suspendo o casamento. É bem provável que elas ainda não saibam. Não conte nada até que Gonçalo te fale. Alessandro, a sua fortuna é imensa. Por que você não investe? Você poderia ser sócio da São Lourenço. Dara, e a Lisânia? Está lá na cabine do piloto. Eu vou tomar um banho e depois me trocar. Vai sim, filhinha. Que bom que você chegou, Miranda. A doutora Fernandes... Ela disse para suspender os remédios da Florencia. Por quê? Nós não sabemos. A Tiara recebeu a mensagem. Está bem. Bom, eu vou tomar um banho e me arrumar para ajudar a Florencia. As pessoas que vão maquiar e pentear vocês estão na biblioteca. Está bem. Quando estivermos prontas, eu aviso para que comecem. Está bem. O que conversou com a Florencia? Vamos até o meu quarto. Eu vou te contar. Está bom. Por enquanto, não podemos fazer nada. Hong Kong, Tóquio e Londres... Já fecharam as suas operações e... Enfim, temos que esperar até a segunda. O que vai acontecer com os clientes do César? Bom, vamos tranquilizar todos os acionistas. Diga que não tem por que se preocupar. E os reembolsos dos investidores... Vai começar na segunda. Não sei se posso dizer outra coisa. Senhor, é verdade que estamos quebrados. Os negócios são assim. Acredito que na próxima semana... Tudo vai voltar ao normal e vamos nos recuperar em pouco tempo. Por favor, senhores. Depende apenas de vocês... Para que eu possa ir ao casamento da minha filha. Digam o que eu mandei para os clientes. Com licença. Muito bem, senhor. Com licença. Dona Berta de Aragón? Sim, sou eu. Muito prazer. Trouxemos o colar que encomendou. Ah, entrem, por favor. Com licença. Obrigado. Obrigada. Pensei que não estivesse pronto. Ai, que lindo. Nunca vi uma joia igual. O desenho é de Alfredo Luke. Esta joia é a única no mundo. É de prata com esmeralda e um diamante com um corte original. Posso fazer uma pergunta? Por favor. A senhora tem o desenho original dessa joia? Por quê? Porque um desenho original de Alfredo Luke pode valer muito em qualquer joalheria do mundo. E essa joia custa aproximadamente 50 mil dólares. Se a senhora tem o desenho com assinador original, então tem um tesouro em suas mãos. Já que está me oferecendo essa quantia tão alta, significa que o desenho original pode valer muito mais, não é? Mas, é uma pena, pois só tenho a cópia do desenho. O cheque. É uma pena. Porque o desenho original vale mais que esta joia. Ah, bom, eu agradeço a atenção. E, desculpe, estou me preparando para sair. Obrigado, bom dia. Muito bem, Alessandro. Se quiser recuperar o desenho do seu pai, o preço será o seu amor por mim. Eu estou me sentindo enjoada de novo. Meu Deus, filha. Você já não tem mais o que vomitar. Você não comeu nada o dia inteiro. É que eu não sinto fome, eu já falei. E é por isso que você está assim. Claro. Tem que comer alguma coisa, senão imagina, com esse calor você vai desmaiar. É, é mais tarde. Agora, se eu pensar em comida, eu vou me sentir pior. No que está pensando? Achei que minha tia Berta viria para o meu casamento. Gostaria muito que estivesse aqui. Apesar de tudo, ela tem sido para nós como se fosse uma mãe. Não, não, Florencia. Para nós, não. Para mim, tem sido uma madrasta. Não fale assim. Ela não é uma pessoa má. Não, filha. Ela não é má. Ela é péssima. Tenho certeza que ela daria sua vida por qualquer uma de nós. Não entendo por que nunca teve nada com o papai. Eu gostaria muito de poder chamá-la de mamãe ao invés de tia. Você não sabe do que está falando. Melhor mudar de assunto. Deixa eu ver. Ah, o Veranda. Você já parou para pensar que quando Renata e você se casarem o meu pai vai se sentir sozinho e... Não, não, não. Não quero escutar o que vai dizer. Nós poderíamos convencê-lo de se casar com ela. Florencia. Como alguma coisa, já está delirando. Uma coisa é você gostar da nossa tia. Outra é não enxergá-la. Olha, você não percebe que ela é velha e feia. E se veste como ela é? Uma solteirona? Nem mesmo uma plástica. Poderia resolver. Só bêbado. Meu pai se interessaria por ela. E, no último caso, ele precisaria de uma mulher. E não de um estrupício igual a ela. Daqui a pouco, todos vão estar acomodados para tomarem um banho e se arrumarem com calma. Obrigada, Rebeca. A fazenda é maravilhosa. Obrigada. Por favor, vem cá, querida. Sim, senhora. Leva a dona Daira e a filha dela para os quartos delas. O Alessandro no mesmo lugar da outra vez. E a doutora vai ficar no quarto ao lado do meu. Sim, senhora. Ligar a do centro da cidade. Disseram que as maquiadoras e as cabeleireiras já estão vindo para cá. Ai, que bom. Perfeito. Vamos ter tempo suficiente para ficarmos todas muito bonitas. E você sabe se na festa vai ter gatinhos? Sim, também palhaços e brincadeiras para que você se distraia porque você está muito nova para andar com esses rapazes. Ai, seu bobo. Então vamos. Por aqui, por favor. Obrigada. Vem, você vai gostar desse lugar. É maravilhoso. Pode entrar. Obrigada. Aqui você vai ficar bem acomodada. Muito obrigada, Rebeca. De nada, querida. Com licença, doutora. Não vá embora, Fabrício. Quero falar com você e com Rebeca também. Pode falar. Antes de mais nada, é muito importante e me conte a verdade. Sabia que Florencia não podia engravidar. Não sabia? Sabia. Naquele dia no hospital, a senhora disse o grande risco de vida que a Florencia corria se isso acontecesse. E então? Doutor, eu não estou entendendo. Com a Florencia, eu tive uma primeira relação no ano passado na Alemanha e outra quando eu voltei. Mas não conhecíamos a doutora e também não sabíamos do problema da Florencia. Ela está grávida? Sim, ela está. Ela ainda não sabe, mas esse bebê vai antecipar a morte dela. Minha filha está condenada à morte. Mas ela nunca me disse isso. Eu... Não seja imbecil, Fabrício. Florencia não sabe e nem saberá. Ela... Ela está morrendo. Eu pensei que... O que foi, Fabrício? Por que está me olhando assim? Assim como? Com pena. Com essa tristeza. Meu padrinho disse que a Florencia está com os dias contados. Eu não sabia que ela estava tão mal.